Vou fazer um ouvido para vocês, vou cantar a moça, o nome dela chama Sambidão, vamos lá Preciso de você agora E a saudade vem depois Depois que você estiver lá fora A lágrima não rola a dor Preciso de você agora E a saudade vem depois Depois que você estiver lá fora A lágrima não rola a dor Você passa aqui de passagem Mas depois vai embora E diz que vai voltar Só a saudade que vai ficar Você pode ganhar mil de dinheiro Mas não vai tirar da solidão Cada dia aperta mais Do meu coração E vou ter que me acostumar Que esse amor não pode acabar Vou ter que me acostumar Esse amor não pode acabar Eu vou ter que me acostumar Eu vou ter que me acostumar